Música Robson da Silva Martins, de 19 anos, conhecido como Romarinho, foi preso na tarde da última quarta-feira no bairro Jorge Teixeira, zona leste da capital. Ele é apontado de ter matado a facadas Francisco Ricardo dos Santos Barros, de 33 anos, na madrugada do dia 16 de maio, no mesmo bairro onde foi preso. Romarinho é uma pessoa de alta periculosidade, apesar da pouca idade, já tem lá na menor infrator. Um homicídio, que é justamente do pai dessa vítima, que já tem uma tentativa de homicídio, um cidadão que deu dois tiros na cabeça quando era menor, e o homicídio agora pelo qual ele está sendo preso em cumprimento da mandada de prisão. O suspeito já tinha passagem na polícia por tráfico de drogas. Robson será encaminhado à cadeia pública.